Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talk, que são conversas com pessoas inspiradoras que conseguiram reinventar a sua vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E a convidada de hoje é nada mais, nada menos do que a pessoa mais importante na minha vida, nessa data comemorativa aí que é o Dia dos Namorados. Eu resolvi convidar a excelentíssima Thaisa Souza, minha mulher, para compartilhar como foi a sua jornada de reinvenção e também todas as dicas aí para que você possa ir morar fora do Brasil com mais consciência e mais planejamento, já que ela vai explicar como foi a transição da vida dela corporativa, trabalhando na área de óleo e gás, em finanças, até o projeto dela hoje, que é o Bora Morar Fora, onde ela ajuda brasileiros a realizar esse sonho. Então fica comigo aí para curtir esse bate-papo onde a gente falou sobre vários temas, inclusive sobre o nosso relacionamento, então acredito que possa gerar bastante valor para você. E caso você queira receber todas as edições futuras aí do Lifehacker Talks, se inscreve no canal, ativa as notificações badalando o sininho ou assine o podcast, porque assim você não vai perder nada aí pela frente. Então, sem mais delongas, bora para o talk. Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks e hoje uma data comemorativa, porque é dia dos namorados essa semana. Estou aqui com a minha queridíssima convidada, amor de mim, vida, Thaísa Souza. Obrigado pela participação, amor. Obrigada a você pelo convite. Estou super feliz, gente, de estar aqui participando do Lifehacker Talks. Top! Então, para começar, antes da sua apresentação formal, dizer tudo o que você faz e tal, diga-me quais são suas paixões hoje na sua vida. Se eu não ser você, acho que vamos ter um problema muito sério. Exatamente! Então, nessas suas palavras. Minhas paixões, assim, das maiores até, sei lá, grandes paixões, né? É ajudar os outros. Então, eu acho que eu sou muito movida pela ajuda que eu causo nos outros. E por isso, o projeto de ajudar pessoas, né? Através de morar fora, mas a gente ainda vai entrar mais nisso. É chocolate. Como eu sei. Ian sabe muito bem. E família, amigos. Muito importante para mim. E quando você cruza agora, na rua, a mãe de uma amiga sua lá da primeira série, e ela não te vê há muito tempo, e pergunta, Thaísa, há quanto tempo? O que você vem fazendo da vida? O que você responde para ela? Eu respondo que hoje, eu ajudo brasileiros a realizarem o sonho de morar fora, tentando se estruturar, se planejar melhor aí para essa nova jornada. Perfeito, está vendo? Está treinada. Está treinada. Excelente. Agora, explica para a galera como você chegou a esse projeto. Porque você não foi sempre assim, né? Empreendedora. Você trabalhava na vida passada, naquelas carreiras mais tradicionais. Explica como é que foi essa transição. E, principalmente, qual foi o gatilho que te levou a entrar nessa vida? Então, foi tudo muito fácil. Mentira. Foi, na verdade, foi uma jornada longa, mas uma jornada de muitas descobertas. Então, o que mais me motivou, na verdade, foi porque eu estava num emprego, que era um emprego muito bem visto pela sociedade. Eu trabalhava como analista financeira de uma empresa de óleo e gás. Já tinha trabalhado também para empresas de tecnologia. E sempre com planejamento financeiro. Mas eu me via seguindo uma carreira que os meus pais... Que iria agradar os meus pais. Então, eu tentei tudo, sabe? Do jeito que eles achavam que era importante, e não do jeito que eu achava que... Não que eu não achasse que fazia sentido. E não tem nada de errado. Eu vejo hoje seguir a trajetória que os pais te falam. Porque eles estão querendo sempre o melhor. Só que não era dentro de mim exatamente o que eu buscava. E aí, foi quando o Bonitinho aqui chegou em casa, falando sobre propósito de vida, sobre querer uma vida mais livre, com mais liberdade geográfica, porque a gente amava viajar. Teve um ano até que a gente viajou sete vezes para sete países diferentes em um ano. Então, tipo, foi uma coisa, assim, muito louca. É com férias só, né? Com uns 30 dias só de férias. Férias, pegando dias de quinta, feriadinhos de quinta à segunda. A gente pegava a segunda ali. Então, assim, a gente viu que viagem era uma coisa, assim, muito forte para a gente. E o Ian chegando com essa parte de propósito de vida, nomadismo digital por conta da liberdade geográfica. E isso começou a mexer muito comigo. E eu sempre confiei muito no Ian, por conta de todas as reinvenções que ele fez, mas é óbvio que isso gera, né? Uma coisa... Falei, ah, tá bom, tá bom, vai lá. Até que chegou o dia que ele pediu demissão da L'Oreal, né? Decidiu, falei, fodeu. Pode falar palavrão aqui? Pode, tá bom. Falei, ele ferrou. E aí a gente começou a se pensar, né? O Ian pediu demissão. E aí eu ainda não estava preparada. A gente falou assim, não, então você pede, eu fico aqui ainda com o meu emprego para a gente poder ver se vai dando tudo certo. E aí até que chegou um momento que o Ian estava com a liberdade geográfica, mas ele estava em casa. E muito por minha causa. Muito não. Total por minha causa. Ele não viajava, né? Porque eu ainda estava lá no emprego. E em nenhum momento que foi maravilhoso, o Ian me pressionou. Isso para mim foi muito importante. Em nenhum momento ele estava assim, Thaísa, vai, larga, larga. Não, eu simplesmente fui vendo tudo o que estava acontecendo. Sabia que isso era uma coisa importante para mim. Era uma coisa que a gente estava fazendo juntos. Então veio um despertar e eu falei, vou pedir demissão. Seja logo o papai do céu quiser. E vamos. Só que a trajetória até a descoberta foi uma trajetória de muitos insights, muitas perguntas ordinárias que eu falo do Ian. Que são essas perguntinhas que te fazem pensar, né? Que às vezes é muito fácil, né? A gente saber tudo, já ter um caminho traçado. Mas quando a gente começa a pensar e ter esse autodescobrimento, é bem complicado. E aí foi nisso. Foi uma construção aí do Ian me ajudando muito, muito nessa descoberta. Até que eu cheguei. Eu estava uma vez em Amsterdã, já estava assim muito aberta para as oportunidades por conta dos exercícios que ele vinha trazendo e tudo. E aí eu estava na Holanda e a gente foi pegar um metrô. E aí tinha uma brasileira. Na verdade, não estava com o Ian, eu estava com uma amiga, com uma prima. E aí a gente foi pegar o metrô e eu vi uma brasileira e perguntei, e aí, como é que é morar fora? Está sendo morar aquela? Uma merda. Eu falei, como assim? Você mora fora? Não é esse glamour que você está em uma plantação e você vai colhendo dinheiro? Tem isso, não? Ela, não, está muito difícil. Estou longe da minha família. E aí eu comecei a louca, que eu adoro, descobrir, assim, entender, descobrir, assim, que eu amava entender como é que era a vida dos outros fora. Aí vem da fofoca. É um belíssimo, um belíssimo eufemismo para a fofoqueira, hein, cara? Fofoqueira. Queria muito saber como é que era a vida dos meus brasileiros fora, porque muitas pessoas vinham me perguntando, Thaís, como é que é a vida fora? Como é que eu faço para morar em teu lugar? Meus amigos. Então, perguntava para as pessoas, a partir do momento de eu entender como era, passava para os outros. E aí eu comecei nesse bate-bola. As pessoas me perguntavam como é que era a vida naquele país e eu passava para eles. Eu falei, cara, tanta gente me perguntando e às vezes eu esquecia. Vou construir um canal no YouTube e vou ver como é que isso pode, como é que isso vai acontecer, né? Mas aí as pessoas já tem lá, alguém quer ver, eu passo a entrevista para a pessoa. e nisso eu fui tentando muitas coisas, né amor? Eu vou escrever um blog sobre a nossa vida, eu e a Ana, não tem muita gente, qual vai ser o diferencial e realmente não tinha. E aí também teve uma época que eu tinha visto uma reportagem no Globo ou na própria Globo.com que vinha o vídeo e a descrição. Tudo que tinha no vídeo tinha embaixo na reportagem, então você poderia ver o vídeo ou você poderia ler. Eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto muito de vídeo, de assistir entrevista, mas também para quem gostasse de leitura tinha. E aí eu falei, cara, vou pegar as entrevistas e vou transformar em texto. E aí surgiu a ideia de criar o Bora Morar Fora, não é linda? E então acho que as minhas dificuldades foram, foi o tempo, eu me cobrei muito no início e principalmente as dificuldades desse início, eu me cobrei muito no início para achar, não curti tanto a trajetória, não curti a jornada, querendo me descobrir e foi uma coisa que aconteceu por estar aberta às oportunidades e por todos os exercícios que foram meio que me acumulando assim na minha cabeça. Perfeito. E você falou uma questão que é muito importante, que é começar a se questionar para se despertar. E esses questionamentos vêm de questionar várias coisas da vida, que os nossos pais dizem que é certo ou errado, os sonhos que a gente acaba iniciando, o sonho, a gente começa a viver o sonho dos outros, principalmente influenciado pelos pais. Então, questionar um monte de coisa, e você falou que a jornada não foi tão simples assim, nesses questionamentos, de enfrentar o desconforto, o medo, o julgamento, um monte de coisinha, e vozes internas aí. Eu queria saber de você, nesse período aí de questionamento, de despertar, que durou alguns meses, quais foram os momentos mais difíceis que você enfrentou assim, e quais os fracassos que você teve mais orgulho depois que você conseguiu superar? Eu podia ter me preparado melhor para essas perguntas. Então, acho que a grande dificuldade foi essa, de tentar, querer descobrir, acho que foi a ansiedade de querer, ah, eu quero descobrir o meu propósito, e em específico, a gente foi para um retiro na Nova Zelândia, em que todas as pessoas já sabiam o seu propósito, estavam realizadas, estavam, assim, certas do que faziam, e tinha uma contribuição social muito forte dentro das pessoas desse retiro, e isso me frustrou ainda mais. Então, eu acho que o grande, meu grande fracasso foi essa ansiedade no início, mas que me gerou um aprendizado muito grande de me comparar comigo mesma. Foi até uma coisa que você me ensinou, e a gente, você até fez um vídeo sobre isso, mas foi dessa comparação comigo. Antes, eu estava me comparando com o resultado dos outros, e muitas vezes, o que eu acho que a gente acaba pecando muito, é porque a gente quer o resultado dos outros, mas não vê o esforço que ele fez. Então, assim, é um esforço do caramba, interno, externo, você tentar achar uma coisa que você, aquele Ikigai, né, que é você achar uma coisa que o mundo precisa, uma coisa que você faz bem, uma coisa que gere contribuição, uma coisa que você ganha dinheiro, enfim, juntar todos os quatro elementos, não sei se eu falei todos os quatro direitinhos, mas juntar aqueles quatro elementos do Ikigai, e se comparar todos os dias só com você. Se você está progredindo, muito bom. Se você está regredindo, tentar ver ali o que você está falhando, mas sempre comparando com você o que você pode melhorar. Então, acho que esse foi o meu grande fracasso, foi essa ansiedade, essa comparação com os outros. a comparação com os outros, que me gerou ansiedade, e que me fez não curtir a jornada, que é incrível. Hoje em dia eu vejo e falo, caraca, eu lá sofrendo, podia ter ficado. Agora as responsabilidades são outras, mas eu trago esse exercício para agora. Então, assim, agora eu tento não me, tento me policiar para não sofrer e tentar curtir mais a jornada. Perfeito. E falando um pouquinho do projeto, agora que acredito que muita gente que nos assiste, tem o sonho de morar fora no Brasil. Então, para aquela pessoa que ainda está bem lá no iniciozinho da jornada, está vendo seus amigos todos irem morar em Portugal, Austrália, Irlanda, Nova Zelândia, uma galera saindo do Brasil, quais são as boas perguntas que essa pessoa tem que se fazer no início da jornada? Então, eu acho que o mais importante de você se perguntar é qual é a sua motivação principal. Por que você quer ir morar fora? Porque o que acontece? Existem diversos países que dão diversas condições. Então, por exemplo, se o seu objetivo é ah, eu quero ter uma experiência fora, aí eu acredito que você consiga ter em qualquer país. Você pode tentar ver, descobrir qual país que seja mais, que você tenha mais uma afinidade, se for no clima, talvez Austrália seja uma opção, ou talvez se for é uma vontade de uma nova língua, você, dependendo da língua, você escolhe um país. mas, eu acho que assim, não, não é só uma experiência. Eu quero realmente morar nesse país. Eu estou cansada. Desculpa, só para deixar claro, quando você fala uma experiência, são poucos meses, dá alguns exemplos de experiência. Experiência, assim, uma experiência de morar fora. Eu tenho vontade de ter uma experiência de morar fora porque eu quero aprimorar meu inglês. Eu quero ter uma experiência de morar fora para aprimorar meu francês. Eu quero ter uma experiência de morar fora para aprender um novo trabalho, como a gente vê aí algumas pessoas que finalizam a faculdade ou no meio da faculdade fazem um work experience, né? Então, assim, primeiro eu acho que você tem que entender esse objetivo. Se é uma experiência ou se você realmente não aguenta mais o Brasil e por conta da violência, por conta de tudo que está acontecendo e você quer escolher um país. Por que tem essas duas diferenças? Porque, como eu falei antes, a parte da experiência de ir morar fora, só a experiência em si de fazer um curso, de aprender uma nova língua, você faz um curso, alguma coisa, um tempo no país ou faz um work experience e volta para o Brasil. Já se você quer sair do Brasil e não quer voltar mais, aí eu acho que você precisa ver qual o país que está mais aberto a te dar uma residência, né? Então, eu acho que é isso que eu sempre falo com os meus alunos. tenta entender o que você quer, qual é a sua motivação para dar uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, segurança e realmente sair do Brasil. Então, vamos atacar os países que podem te dar uma residência. Aí vai depender de qual é a sua profissão, vai depender de qual a abertura do país, para onde você quer ir, onde você se sente mais familiarizado. Porque hoje, o país que está dando uma abertura muito grande é Portugal. Então, em Portugal, você vê que tem bastante brasileiro imigrando, mas é por conta das oportunidades de você fugir da falta de segurança do Brasil, de você fugir dessa má qualidade de vida, da gente ter que ralar, ralar, ralar para ter o básico, né? Tem que pagar um plano de saúde, tem que pagar uma escola para os filhos. Em Portugal, você elimina esses custos e também tem outros países que você elimina, mas eu acho que assim, Portugal está mais aberto. E eu vejo muita gente assim, ah, eu estou com muita vontade, eu tenho muita vontade de morar fora nos Estados Unidos. Eu acho excelente, eu acho que muita gente tem essa vontade, mas o caminho dos Estados Unidos é muito ruim. É um caminho que, às vezes, eu falo para as pessoas, você entra em loop, porque você, às vezes, vai para estudar para poder tentar adquirir o Visa através de um trabalho, porque eu gosto muito do estudo que você faz network e começa um trabalho lá e tenta adquirir, não consegue, a empresa não consegue devido a sua profissão. E aí você estuda mais quatro anos, estuda mais quatro anos quando você vê, você construiu a sua vida lá, mas você tem que retornar para o Brasil. Então, assim, eu acho que as primeiras perguntas, a primeira de todas as perguntas é qual o seu objetivo e depois dessa é qual o país que me aceita dentro do meu objetivo que eu vou traçar. Perfeito. Então, o primeiro é o propósito, o objetivo. O segundo vai ser, a partir disso, a melhor estratégia para a pessoa em função do contexto dela, que às vezes ela tem um avô, um familiar também que possa conseguir a cidadania, possa conseguir um documento legal por família e tal, e aí vai definir estratégia. E aí vamos dizer que eu defini Portugal, porque Portugal eu não vou ter tanta barreira de língua, em princípio, culturalmente é um país latino também e tal. o que eu devo agora numa fase onde eu já tenho clareza do propósito, já tenho clareza numa direção de estratégia, quais são os próximos passos? Se você já tem uma clareza de estratégia, aí foco no planejamento. Aí é planejar mesmo, a gente que mora fora, sabe, que mora fora, é uma montanha russa, porque você tem a montanha russa emocional, que pega às vezes o emocional ele pode pegar na solidão, ele pode pegar na crítica dos seus familiares com você, pode ser sua autocrítica, então assim, dentro da parte emocional tem muita coisa. Tem também a parte financeira, porque sem uma grana, uma quantia legal, você pode até fazer a viagem, eu vejo gente fazendo aí de mochilão de tudo, mas você faz uma muito correndo atrás do rabo e isso pode colocar em situações de desvantagem que eu não gosto. Então eu não aconselho, eu aconselho você se programar financeiramente para fazer essa viagem e como eu até teve um post aí que eu lancei essa semana, é bom você sofrer, é melhor você sofrer, sofrer né, sofrimento é opcional, mas é melhor você passar um perrengue no Brasil, tentando juntar grana, tentando fazer uma renda extra, ainda do Brasil onde você tem amigos, tem uma casa, tem tudo mais estruturado, do que você ir, largar tudo e ir para algum novo país, sendo que você lá vai ter que passar por algum perrengue de grana, então se estrutura antes para poder ir depois. tem o planejamento também dos filhos, se você tem filho, a adaptação dessas crianças no novo país, é muito importante você fazer uma adaptação antes, durante o momento da viagem, enquanto você está morando, também é muito importante, a preparação da documentação, de quando você sai do Brasil, a preparação de quando você chega, planejamento como casal também, por conta das estruturas da base familiar, enfim, tem o catatai de planejamento, eu sou muito fã do planejamento, porque eu acho que é através dele que você consegue fazer um ciclo muito bom aí de mudança mesmo, é uma mudança muito grande, eu até lá no curso, teve uma aluna minha que falou, Thais, olha, eu estava adorando o curso, mas quando chegou no catatal de documentação no final, eu fiquei impressionada, mas é normal, porque é a documentação que você tirou naquele momento que você vai tirar na sua vida inteira, uma documentação que você no Brasil foi tirando aos poucos, mas quando você chega no novo país, você tem um catatal de documentação aí para tirar em um curto espaço de tempo, então é todo um planejamento e toda uma preparação e assistir vídeos, assistir pessoas que já estão morando lá, entrar em comunidade, conversar com essas pessoas, enfim, foco no planejamento como próximo passo. Perfeito, então eu acho que tem um papel, planejamento muito forte para você minimizar as chances de dar errado, né, você não pode eliminar, mas você pode minimizar bastante com um bom planejamento, formulístico, olhando tudo aí que você indicou. Agora vamos falar um pouquinho, uma vez que a pessoa se planeja bem, tem tudo, vamos dizer assim, direcionado para dar certo, quais são as principais vantagens que você identifica hoje em morar fora? Ah, para mim, enfim, tem muitas, vou meter aqui a pelo menos cinco que eu acho que são super importantes. Acho que crescimento pessoal, quando a gente se coloca fora da zona de conforto é quando a gente mais cresce, você vê aí a gente todo dia é um novo dia, uma coisa nova que a gente descobre, né, não só nos nossos trabalhos em si, mas também nessa vida fora, você tem um crescimento cultural muito grande, um crescimento pessoal muito grande, então o segundo passo seria a cultura, você se abrir para novas culturas, tem muita gente que eu vejo que é muito preto no branco e quando faz essa mudança ela já se abre a uma nova experiência, então tem esse crescimento pessoal cultural, para mim também ter assim, de uma certa forma uma experiência de contato com, que também é parte cultural com novas pessoas, mas tem a vantagem de você morar em um país que tem menos violência e com mais qualidade de vida, por exemplo, hoje o curso que eu tenho ele é focado em Portugal pela quantidade de pessoas que estão indo lá buscando uma segurança uma qualidade de vida que Portugal é o quarto país mais pacífico do mundo esse ano até vai voltar para terceiro porque teve um problema lá na Nova Zelândia que estava para cima então assim você vê que existem muitas vantagens então vou dar uma recapitulada aqui que eu me confundi que eu me embolei mas é a parte de você crescimento pessoal a parte cultural é muito legal a parte de você morar ter mais segurança ter mais qualidade de vida não precisar ficar correndo atrás trabalhando, trabalhando, trabalhando para pagar o básico então seria ter mais dignidade e talvez novas línguas dependendo de para onde você vai no caso de Portugal não mas para outros países sim apesar de que eu aviso sempre que em Portugal você precisa falar inglês para poder ter um um desempenho melhor em achar emprego essas coisas e tem também a parte de conhecer novos lugares se colocar em movimento não sei é tanto gente que agora não está nem me vindo tanta cabeça mas tem também a parte dos filhos você dá uma melhor qualidade de vida para os seus filhos enfim tem bastante coisa mas depois eu posso listar bem se for para resumir então é crescimento desenvolvimento pessoal e maior qualidade de vida dentro de todo o contexto de segurança de educação de saúde coisas que são básicas para a indignidade para não sobreviver apenas mas para viver e é algo que em vários países você encontra com menos dificuldade como no Brasil onde você precisa fazer um esforço muito grande investir muita grana está sendo caro criar uma família grande hoje em dia é super desafiador em outros países com uma quantia muito mais acessível você consegue chegar lá então agora só para pensar para uma família viver de maneira digna não só sobreviver mas viver pegando o exemplo de Portugal vamos dizer um casal com um filho quanto mais ou menos você acredita de orçamento mensal seja suficiente então depende muito vai depender muito aí do seu estilo de vida se você é uma pessoa que gosta um pouco mais de luxo se você é mais aventureiro se você fica em rosto eu divido em quarto mas eu vou trazer aqui para vocês terem uma ideia do valor que o governo considera como valor ali para você ter uma vida digna então o valor seria mais ou menos de 600 euros para um pai ou para uma mãe de família para o cônjuge mais 300 euros você soma mais 300 euros nesse valor mensal e para cada filho você soma mais 180 euros por que isso? porque eles dizem que é 100% do salário mínimo para um titular da família mais 50% para o cônjuge e mais 30% para cada filho o que numa família que você deu o exemplo de um pai uma mãe uma criança seria mais ou menos 1080 euros se eu não fiz os meus cálculos errados mas pega a calculadora e faz aí só para a gente ter uma ideia 1.080 euros vamos botar aí para a galera que tenha mais um filho ou tenha mais conforto vamos duplicar isso daí então de 1.000 a 2.000 euros dá para cobrir uma vida legal para uma família de 1 a 2 filhos isso eu acho que assim eu, Thaís eu não gosto assim muito desse valor para você ter uma vida um pouco mais confortável e viver bem dignamente comendo saindo eu colocaria que para uma família desse tamanho de 1.500 a 2.000 euros seria um valor perfeito 2.000 vamos botar até 2.500 de 1.500 a 2.500 aí para a galera então isso multiplicado por 4 pontos alguma coisa vai dar entre sei lá 7.000 7.000 a 10.000 isso por aí então para você viver viajando pela Europa pelo menos uma vez por mês comendo fora tal então se comparar com o Brasil 7.000 reais para uma família conseguir ter esse padrão de vida é muito desafiador e lá você vai ter a qualidade de escola educação as bases aquilo que sustenta a qualidade de vida muito forte então realmente em termos de investimento tem um puta diferencial e para um Portugal da vida até outros países que não são em euro talvez você consiga até tipo Sudeste Asiático você consegue coisa ainda mais em conta mas realmente tem um tem uma diferença muito grande Portugal é um país bem barato assim comparado aos outros e assim o custo de vida é mais barato tirando o preço dos aluguéis que hoje em dia aumentou muito devido a esse boom das pessoas estarem imigrando para lá mas tirando essa parte do aluguel que eles chamam de arrendamento de resto você tem um custo de vida mais barato a gente está falando aqui de 7.000 reais para uma família que goste de fazer viagens de viver com mais luz de 7.000 até mais mas assim você consegue viver com menos lá ainda mais porque a escola você já elimina o plano de saúde você elimina então assim porque a saúde pública e a educação lá são muito boas muito boas os transportes tudo então assim eliminando tudo isso aí vai de você e da sua família mas com certeza o aluguel e a alimentação hoje que seria o mercado mensal estão aí como a maior parte dos custos e dos gastos excelente e me fala quais são os outros países aí que estão entre os top destinos para os brasileiros hoje em dia hoje seria a Irlanda tá tem muita gente indo estudar lá pela flexibilidade de você conseguir trabalhar também a Austrália devido a essa de ter um clima muito parecido a Espanha tem bastante gente indo também e os Estados Unidos que você vê que tem muita gente ainda com esse sonho americano né de viver essa vida do sonho americano excelente top então galera para quem quiser aí saber mais em relação a Morar Fora Bora Morar Fora pode te ajudar com muita informação entrevistas né eu pô sou super fã projeto considero meu também então fazendo fazendo jabá aqui mas agora vamos falar de algumas questões aqui que eu acho que são importantes para você que conseguiu fazer essa transição também de uma carreira corporativa para trabalhar no projeto você ver muito mais sentido você ver propósito te dar liberdade né dentro dessa jornada como que você diria hoje o que que significa real liberdade para você é eu acho que a liberdade geográfica liberdade de trabalho liberdade criativa que para mim é uma coisa assim super importante então eu acho que eu saí de um local onde eu gosto muito de uma frase que eu acho que pode trazer isso que é quando você não trabalha pelo seu sonho alguém te paga para trabalhar pelo deles e eu sinto que eu estava sendo paga para trabalhar pelo sonho de outra pessoa e não tem nada de errado em você fazer isso vai depender aí de quem tem esse espírito mais empreendedor menos empreendedor eu só gosto dessa parte da conexão de você estar conectado com esse propósito eu não via tanta conexão na parte financeira apesar de eu gostar muito de construir planilhas fazer tudo eu não via tanto essa parte financeira planejamento financeiro não era uma coisa assim que me dava tanto gás assim tanta liberdade até comigo eu criativa de eu fazer as coisas então assim a produção de conteúdo hoje lá para bora morar fora criar novas coisas dentro do projeto isso eu fico doidinha mas então eu vejo que me deu muito mais liberdade essa liberdade geográfica que a gente quis só que assim que nem homem-aranha lá o tido ele fala do superpoder todo superpoder com uma grande responsabilidade eu tive uma dificuldade muito grande e ainda tenho né e ó que tá aqui sabe meu meu CEO porque eu sou péssima nisso mas é muito mais fácil quando você tem alguém pra culpar na sua vida quando você não toma as suas decisões então essa transição eu me vi muito mais numa liberdade minha de assumir as rédeas da minha vida é muito fácil quando você tá no emprego e seu chefe fala assim é cria o negócio tal inclui aquilo ali você dá uma opinião você acha que isso aqui não vai ficar bom não acho que é melhor daquele jeito então você tá seguindo ali um padrão que se errar a culpa não é sua mas quando você começa a tomar as suas decisões vem todos os riscos juntos e isso eu senti muito não ter uma pessoa pra me dizer o que fazer eu até busco muito isso no Rio culpa ele tá vendo você é a roupa adora mas não né então eu sinto assim que nessa vida de empreendedorismo nessa vida de liberdade de projeto que eu quis construir que a gente quis construir pra gente é muito você com você mesmo você tomando suas decisões você errando e assim acho que a coisa mais bonita que eu descobri é que errar é maravilhoso que eu tinha muita dificuldade de errar e ainda tem tá gente isso aqui é óbvio que é uma construção mas assim você errar é maravilhoso você aprende você tira alguma coisa e vida que segue é aquela parte da comparação eu errei então o que eu posso fazer melhor aí agora eu fui melhor não não fui então deixa eu tentar melhorar de novo tá eu fui melhor então é isso mas dá comparação com a gente então eu acho que isso foi uma coisa assim super importante e acho que veio dentro dessa liberdade criativa e liberdade de ter um projeto e começar a tomar minhas decisões e as porradas que vem surgindo com toda essa decisão top e agora um outro conceito sobre riqueza o que você acha que hoje é a verdadeira riqueza pra você posso falar tenho medo mas chega abra abra o seu coração não tô brincando acho que pra mim é a grande riqueza é ter essa flexibilidade de trabalhar da hora que eu quiser eu não sou uma pessoa que eu curto muito uma rotina apesar de eu precisar de uma rotina a gente precisar muito você vê o Ian ele é a pessoa assim mais focada que eu já conheci na minha vida a gente teve um dia até que a gente estava no Japão a gente tinha vindo de um voo muito longo e a gente parou não sei o que cara a gente chegou no hotel assim no hotel do aeroporto que a gente tinha que viajar três horas depois três horas não era mais um pouquinho mais cinco horas eu estava morta tomando um banho querendo descansar quando eu saio do banho está Ian fazendo exercícios físicos falei para pelo amor de Deus você é um ser humano você não é um extraterrestre isso é a melhor é a melhor forma de manter a disciplina porque eu o tempo todo tentando me tirar da disciplina o tempo todo querendo me levar pro caminho negro da força mas aí eu tenho que estar lá ó os meus atuais mentira mas com certeza eu falei caraca Ian que isso tá fazendo exercício agora que ele sempre tem a rotina dele eu falei pelo amor de Deus você não descansa não tem um dia off só aquele dia sei lá eu às vezes eu vejo um porta dos fundos vejo uma Tata Werneck vejo um seriado o Ian ele tem um prazer gigante em ficar lá trabalhando fazendo projetos vídeos de de autoconhecimento então assim esse homem é realmente ponto fora da curva eu não tô ainda nesse nível não mas vamos voltar pra você riqueza riqueza família amigos nossa e a liberdade essa liberdade geográfica que a gente tem e acho que é isso não 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 vejo riqueza como dinheiro eu vejo riqueza mais como é sentimentos sensações sensação de bem-estar sensação de relaxamento sensação de tranquilidade então por isso o nosso ritmo né eu vejo assim a gente conhece pessoas que poxa estão lá focadas no trabalho em fazer muita grana e acho que não acho que o nosso é muito mais voltado pra dentro de um propósito de ajudar então eu acho que é muito isso família amigos contribuição social né essa ajuda ajudar as pessoas e e é isso o resto a gente corre atrás excelente eu acho que você falou um ponto que é muito importante que é esse alinhamento em casal também de valores de propósitos e não só propósito de projeto mas o que a gente considera liberdade o que a gente considera riqueza porque quando você alinha isso em casal as chances de ter ruído de comunicação são muito menores que quando um tá sonhando pra cá o outro tá sonhando pra lá então por isso a gente gasta muita energia no dia a dia também pra alinhar isso e quando gasta energia pra alinhar óbvio que tem discussão porque um entende uma coisa um é de Vênus outro é de Marte aquelas histórias todas que a gente conhece mas é muito importante esse alinhamento essa comunicação constante porque se não tem esse alinhamento na base que são os valores e sonhos e princípios é muito difícil a coisa ficar sustentável né então é eu concordo com tudo que você falou em termos de visão aí de riqueza de liberdade daquilo que importa porque isso é a base pra um relacionamento né e eu acho legal você ter falado essa parte do relacionamento uma coisa que a gente sempre faz que é um exercício assim super gostoso é a gente se planeja e a gente se planeja pra nossa vida quais são o que que a gente espera pra daqui a um três e cinco anos mais ou menos isso a gente geralmente muda a gente faz umas metas anuais umas metas um pouco mais longas mas o que que a gente espera e aí é muito bom a gente alinhar como casal que não tem aquele disse não disse aquele momento a gente não faz tudo regrado tudo planejado desiste isso não acontece mas a gente tem uma ideia dos marcos principais então a gente tinha uma ideia de quando a gente tinha vontade de casar depois que o Ian me pediu a gente tinha uma ideia foi você que me pediu eu que pedi depois que eu ajoelhei e pedi ele em casamento também da parte de filhos quando é que a gente pretende ter mas assim também a gente não se atém ai daqui a dez anos a criança vai entrar na escola com a mochila azul não é isso mas é assim um planejamento bem macro mesmo e isso é muito legal um exercício bem gostoso o mais legal não é nem o planejamento em si que eu nem sei que você ficou por sinal de consolidar bonitão a gente não fez mas pouco importa porque o mais legal é a conversa é a troca é a gente ainda lembra né a última vez a gente estava indo para Itaipava então foi sei lá duas horas a gente trocando ideia tal é o processo que é muito mais importante a entrega final vamos dizer assim não sei pouco importa né mas tem até um conceito que eu trago no meu curso lá da do Reinvenção dos Trinta que é o plano de vida exponencial e é muito importante grande parte desse plano praticamente a metade dele ser feito com seu companheiro sua companheira porque assim você tem muito mais sustentabilidade para conseguir alcançar aquilo então dá para a gente fazer um talk só sobre isso que eu acho que é um assunto incrível a gente tem vontade até de criar um curso falando disso compartilhando um pouco dos perrengues que a gente passa até me conte aqui você gostaria de ver um curso tipo Lua de Mel para sempre do jeito que a gente faz porque realmente é uma coisa que a gente as pessoas falam assim nossa eu gosto tanto da maneira como vocês lidam com planejamento com esse dia a dia então é até legal né saber aí de vocês se eu teria vontade que é um plano que a gente tem e óbvio que não é mar cor de rosa o tempo todo rola discussão pra caralho DR rola choro rola porra num apartamento que não tem muito quarto brigou faz como um entra no banheiro o outro vai embaixo da cama é perrengue mas é legal os aprendizados e ver como que a gente lida né com o mais rápido eu sempre brinco que discussão sempre vai ter momentos de raiva momentos de falar o que não quer de ferir sem querer vai rolar mas eu acho que o grande diferencial é a capacidade da gente conseguir voltar a sorrir e rir dessas bobeiras o mais rápido possível então a gente sempre tem essa questão que eu acho que é bem legal de brigar sempre vai mas em quanto tempo a gente consegue já resolver ali ou pedir desculpa ou voltar e alinhar melhor o que ficou desalinhado e eu acho que é um ponto fundamental com certeza e acho que essa parte aí do relacionamento pra você que tá fazendo ou uma mudança uma transição de carreira ou uma transição qualquer que seja a sua transição eu acho que é esse alinhamento que é muito legal que a gente tenta ter e aí que vai dar ser nesse planejamento que volta e meia a gente senta pelo menos acho que a gente faz isso uma vez no ano que a gente senta e faz um alinhamento ali pra poder ver como é que a gente tá andando o que a gente pensou que ia fazer porque aí você consegue juntar as bases e unir ali é o momento de discutir os valores o que é importante então eu acho que isso é uma coisa super legal que a gente tem gostado muito de fazer e tem estudado bastante sobre essa parte do relacionamento de tudo porque você pensa antes a gente tinha uma vida e isso é um desafio pra muitos casais que eu entrevisto e eu vejo e que foi um grande desafio pra gente antes a gente tinha uma vida onde o Ian ia pro trabalho lá pra L'Oreal e eu ia pra empresa e aí depois a gente se encontrava no final do dia a gente se reunia com amigos hoje em dia é full time então assim a gente teve que aprender realmente a lidar a ver com as discussões a entender o lado tirar um pouco o lado de vítima tirar um pouco então assim se colocar no lugar do outro são coisas que quando a gente fala talvez pareçam ser assim coisas muito óbvias um senso comum mas botar na prática através de exercícios e fazendo um pouquinho a cada um pouquinho a cada dia não adianta a gente fala ai mudamos não a gente tem discussão pra caramba a gente até hoje não discute como é que vai ser melhor ele tem teve uma criação eu tive outra então é normal mas assim é bacana fazer isso junto e estudar e vendo então não sei acho que isso foi me desafio eu acho que o ideal é cada seis meses fazer uma vez ao ano meio que ter uma discussão mais longa mas acompanhar também pra não ficar uma coisa fala uma vez e nunca mais acompanha tem que se tornar dia a dia tem que se tornar realidade pra todo mundo que tá enfrentando uma grande mudança na vida seja de carreira seja de estilo de vida seja ir morar fora ter um companheiro uma parceira pra te ajudar a montar esse novo momento é muito legal é menos solitário é onde realmente o companheirismo tem um papel fundamental que se você não cuidar disso com muito carinho pode simplesmente tornar o sonho um pesadelo muitos casais acabam se separando por desalinhamento de valores princípios e estilo de vida porque não botaram energia suficiente pra trabalhar muito bem isso daí com comunicação com transparência com confiança com vários princípios e fundamentos essenciais pra conseguir dar esse salto então a conversa foi pra um lado completamente diferente mas acho que valeu foi bom então pra finalizar agora dia dos namorados tá valendo tudo exato tá valendo falar bastante de relacionamento boa pra finalizar qual uma frase que se você pudesse sugerir que todo mundo lesse e se inspirasse diariamente lá na lua qual seria essa frase acho que tudo passa acho que essa frase pra mim é muito importante que não importa se você esteja num momento muito ruim ele vai passar então coloque isso na sua cabeça que esse momento vai passar essa angústia vai passar e se você tiver num momento muito bom de euforia muita felicidade não é que você não tenha que aproveitar esse momento você tem sim que aproveitar e muito mas entendendo que esse momento também vai passar então eu acho que uma frase que eu gostaria assim tudo passa pra quem estiver sofrendo ali na dor entender que vai passar e pra quem estiver na felicidade se precaver entender que daqui a pouco vai ter alguma alguma coisa mas entender que também vai passar enfim eu acho que esse é o ciclo da vida acho que a gente sofre menos quando a gente entende que as coisas passam e são impermanentes porra tirou onda alá vipassana quem não conhece tem até um vídeo aqui que eu falo que o grande conceito é a Nietzsche que foi que eu tatuei também aqui é exatamente a única verdade é a impermanência muito sabe bom e agora aqui pra galera saber um pouquinho mais sobre a Thaisa para entender melhor sobre o Bora Morar Fora sobre o curso Bora Morar em Portugal onde que a galera pode se encontrar me encontrar no Instagram você vai ver bastante do nosso estilo de vida e vai ver bastante também das dicas pra ir morar fora então é arroba Thaisa C. Souza e o canal no YouTube é Thaisa Souza Bora Morar Fora então você pode achar Bora Morar Fora se você botar Bora Morar Fora no YouTube vai aparecer lá e também tem o site Bora Morar Fora tá com a Bora Morar Fora Thaisa C. Souza que eu tô aparecendo excelente eu vou botar os links aqui também na descrição mas amor obrigado foi incrível valeu compartilhar aí sua sabedoria sua experiência adorei e fica aqui o presente dia dos namorados para vocês espero que vocês tenham gostado e é isso até a próxima muito obrigada por fazer parte aqui do Lifehacker Talks nesse momento especial de dia dos namorados e um beijo pra todo mundo feliz dia dos namorados pra quem tem namorado pra quem não tem também vá pra rua comprar um presente pra você mesmo que você merece boa valeu beijo fala e aí curtiu nosso bate-papo hoje muito especial né resolvi trazer a Thaisa aí numa data tão importante como essa pra que a gente pudesse compartilhar um pouquinho da história dela mas também do nosso relacionamento então espero que tenha curtido bastante se você gosta de outras histórias inspiradoras como essa dá uma olhada aqui nos outros episódios do Lifehacker Talks porque eu trago várias pessoas super inspiradoras verdadeiros Lifehackers que vem reinventando a sua carreira e estilo de vida pra viver com muito mais sentido liberdade e qualidade ou seja o conceito da vida exponencial então espero que tenha curtido e até a próxima tchau tchau